Eu vejo Deus Eu vejo Deus, eu vejo Deus No colete uma flor, num gesto de amor Eu vejo Deus, eu vejo Deus Em toda parte sim, até dentro de mim Em todos os órgãos meus Eu vejo Deus, na imenso e trono do mar Aonde quer que eu far, eu vejo Deus Eu vejo Deus, eu vejo Deus Eu vejo Deus, eu vejo Deus Nas noites de amor Eu vejo Deus, eu vejo Deus Nas notas de uma canção Um raio, um microfone Eu vejo Deus Eu vejo Deus, em toda parte sim Até dentro de mim Em todos os órgãos meus Eu vejo Deus, na imenso e dor do mar Aonde quer que eu far, eu vejo Deus Eu vejo Deus, na imenso e dor do mar